Maldito seja você que sem ter pés nem mãos vai massacrando os cristãos, maldito seja porque você com sua ironia fez Pedro deixar Maria, João deixar de estudar, Manuel perdeu o sossego, Joaquim deixar o emprego, Vicente fugir do lar. Maldito seja você que levou Pedro ao hospício e Rita fez enveredar pelo caminho do vício e fez Antônio saltar do cume de um edifício, você maldito veneno que atrai depois liquida, você que fabrica o louco, prostituta e homicida, sem entrar em pormenores devo você aos piores momentos da minha vida. Maldito seja você que naquele butiquim fez meu maior amigo querer atirar em mim, a detenção está cheia, o hospício abarrotado, olha aquele homem sujo, braços finos, rosto inchado, tão moço estraga a matéria de toda essa miséria, você é o único culpado. Maldito seja você, grande desgraça do mundo que fez de um homem de bem, um inútil, um vagabundo. Maldito seja você que vem disfarçadamente vestido de vinho doce, rum, uísque, aguardente. De você eu tenho ódio, de suas vítimas dó, pois se tirar os seus rótulos dá tudo uma coisa só. Acalento um grande sonho e querer vê-lo de verdade, de saber você extinto do seio da humanidade. Maldito seja você, causa maior da neurose, da demência e psicose. Já disse e digo outra vez, para que escutem meu grito, para séculos sem fim, maldito. O vício do embriagismo. Zé Laura entrou. Zé Laura entrou.